Oê, MK do Beat, ó, é o Celia Lota, bem bom Hit de favela, oê, ela tem cara de safada, quer os dias sucessada Me pediu tapar na cara e eu não vou negar Pronta na base, tá suave, vem e mata a sua vontade Que se tu fizer gostoso, você vai voltar Vem, janta na piroca e vem, no papagaio eu vou te botar Vem, janta na piroca e vem, se tu fizer gostoso, você vai voltar Vem, janta na piroca e vem, no papagaio eu vou te botar Vem, janta na piroca e vem, se tu fizer gostoso, você vai voltar Surta, porque a turra não tem jeito, solta o barra de piranha Acessem agora no Youtube, vídeo em Augusto e DJ Tiago de Partido Ela tem cara de safada, quer os dias sucessada Me pediu tapar na cara e eu não vou negar Pronta na base, tá suave, vem e mata a sua vontade Que se tu fizer gostoso, você vai voltar Vem, janta na piroca e vem, no papagaio eu vou te botar Vem, janta na piroca e vem, se tu fizer gostoso, você vai voltar Vem, janta na piroca e vem, se tu fizer gostoso, você vai voltar Surta, porque a turra não tem jeito, solta o barra de piranha DJ Diego, a mídia aceita, meu amor